Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Esse tipo de comentário eu tiro de letra, viu, gente? Tiro de letra, sabe por que? Eu não sou blogueira, não sou modelo, não sou uma pessoa que vive em função da moda. Então, não tenho nem obrigação e tá preocupada com o negócio de tá maga, não. Quero é comer e ser feliz. De mim, Deus, em comer em paz. Olha o cuscuzinho aqui, é tão bom, gente. Não imaginou que bosta você passar a vida toda controlando o que você tem que comer pra tá magra pra agradar os outros? Meu Deus, que vida de merda! Ah, tem um problema demais, gente. Deixa eu focar aqui na minha dieta engordativa, que eu tô muito feliz com ela. Às vezes eu vejo muitos artistas surtando por causa desse tipo de coisa, mas eu não surto, não. Eu abstraio e fiz demência. Sabe, parece que a única pessoa que tem que estar preocupada em estar sempre linda e arrumada é a mulher, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. A mulher já tem mil e uma coisas pra resolver na vida dela. Já cuida da casa, já cuida dos filhos, já é engravida, já menstruou, já tem TPM, né? Acontece muitas coisas na vida de uma mulher. Aí as pessoas, às vezes, querem forçar uma coisa, querem obrigar a mulher a seguir um padrão que a maioria das pessoas não segue. A maioria. Eu aqui não vou ficar pirando com esse tipo de coisa. Vou já tomar minha cerveja e um banho de piscina ali, comprar minhas ostras. Estou muito feliz, olha, fico triste, viu, com quem não consegue ser feliz comendo, porque eu sou muito feliz comendo. Ó, eu nunca fui essa pessoa assim de, ah, eu tô preocupada que eu tô gorda demais. Tudo bem, gente, a gente tem que ter saúde, né? Saúde em primeiro lugar. Faço meus exercícios de vez em quando. Às vezes eu pago uma pessoa pra ir no meu lugar pra academia, tudo bem. É errado, eu sei. Mas, né, eu não sou essa pessoa bitolada, gente. Eu tenho filhos, tenho muitas preocupações, gente. Meus filhos, eles tomam muito meu tempo, olha. Né, Alfredo? É não, meu amor. É o cajuzinho de mãe, meu Deus. Gente, tá tão cheio de peripécias. Ó, querendo comer o meu cuscuz, ó. Tá vendo, ó? Ei, vou botar num pratinho pra tu, tá bom? Gente, mamãe. Tchau.